Olá, eu sou o Jota, sou o locutor. Hoje vou mostrar uma chamada que eu fiz para uma festa lá na Bahia. Então vamos ouvir, vamos ouvir essa chamada aí. Se você gostar, por gentileza, deixe o seu comentário. Se você não gostar também, deixe o seu comentário. Ok? É muito importante essa chamada para a festa lá no Estadão da Bahia. Prepare-se! Lagoa do 33 vai receber um evento nunca visto na região. Dia 13 de fevereiro no Clube Beira Marchão. Uma mega estrutura de palco, som e luz. Balada do Vaqueiro. A partir das 22 horas, um mega evento feito para você. Pela primeira vez em Lagoa do 33. Robinho Vaqueiro. O pipoco das vaquejadas. Robinho Vaqueiro. Sucesso em todo o Nordeste. Lançando seu novo CD em uma mega estrutura jamais vista na região. Balada do Vaqueiro. Dia 13 de fevereiro. A partir das 22 horas, no Clube Beira Marchão. Com ele, Robinho Vaqueiro. Para você beber, zoar e chorar. Isso é Robinho Vaqueiro. Primeira balada do Vaqueiro em Nagodo 33. Com ele, Robinho Vaqueiro. Lançando seu novo CD. Uma mega estrutura de palco, som e luz. Dia 13 de fevereiro. No Clube Beira Marchão. A partir das 22 horas. E mais, Banda Flash. O Paredão das Novinhas. Vem ficar pra sempre. E DJ Pandas. Pra balançar a galera. Adquira já o seu ingresso. Porque nessa, todo mundo vai. Ingressos antecipados. Por apenas 12 reais. Com Isa Vaqueira. Com Maromi. No Clube Beira Marchão. Realização 1. Diego da Motopeças Radical. É isso aí. Foi mais uma chamada que eu fiz. Desta vez para um evento, uma festa. Eu faço locução. Locução para o comércio. Comércio em geral. Locução para o web rádio. Carro de som. Enfim. A locução que você precisar. Eu estou aqui à sua inteira disposição. Faça a locução. Faça a lição. Faça o desproduzido. Envio produzido. Prontinho pra rodar. Mas se você preferir. Posso gravar apenas o off. E mandar pra você. Fica a seu critério. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E-mail. Ou Skype. Que eu vou deixar todos aqui na descrição do vídeo. E até mesmo aí na tela. Posso fechar um pacote com você de off. Ou de chamadas. Vinheta. Produzidas. Por um preço bem especial. Vou ficando por aqui. E até a próxima.